ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Condutor da lancha que bateu em uma canoa em Tapauá e matou quatro pessoas, é um adolescente de 17 anos. Embriagado, o motorista perde o controle do carro e cai em garapé na compensa, zona oeste de Manaus. Não querem ser multados na fila dupla, taxistas fazem protesto no centro e deixam o trânsito na área ainda mais complicado. Corpo de Bombeiros retira telas de proteção das Palmeiras, em condomínio na Avenida Efigênio Sares, na zona centro-sul da capital. O município de Maués comemora a colheita recorde de Guaraná, 250 toneladas em 2014. E na Assembleia Legislativa, deputados não reeleitos faltam às sessões e prejudicam votações de projetos importantes. É o que você vê agora no Jornal em Tempo, que já está no ar. Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Os deputados têm até o dia 18 de dezembro, quando termina o ano legislativo, para aprovar os projetos pendentes. Na teoria, eles deveriam estar trabalhando e muito nessa época do ano, mas na prática não tem acontecido. Alguns, principalmente os que não foram reeleitos, quase não vão às sessões plenárias. No telão, vários deputados com presença confirmada, mas as cadeiras não mostravam isso. Muitas estavam vazias ou ocupadas por outras pessoas. E segundo alguns parlamentares, a prática virou costume no plenário. No momento da reunião plenária, é importante a presença do deputado acompanhando, não só as pautas de discussão e votação, mas também acompanhando a vinda de segmentos da sociedade que se fazem presentes para fazer o uso desse tipo de expediente, sessão de tempo, sessões especiais. Na teoria, os deputados que confirmam a presença devem estar presentes no plenário. Mas, na prática, alguns confirmam a presença e saem ou para os gabinetes ou até mesmo para fora da casa. O resultado disso é que projetos importantes, como a lei orçamentária de 2015, estão pendentes por falta de parlamentares na votação. A não reeleição de alguns deputados também seria o motivo para as faltas na sessão plenária. Os não eleitos estariam agora somente esperando o final do ano parlamentar para entregar o cargo. O problema é que o recesso dos deputados começa em 16 dias. A casa não pode entrar no recesso parlamentar enquanto não for aprovada a lei orçamentária. Então, eu creio que não teremos dificuldade. Até porque esta casa tem que entrar no recesso no período normal. Reduzimos aí o recesso para 30 dias e os deputados têm que fazer essa discussão. E no ano que vem, a chegada dos novos deputados formará o forte bloco de oposição ao governo. Eu não vejo isso tudo. Eu entendo que a oposição é importante. Sem oposição não há parlamento. A gente não teria o parlamento. O bom debate é importante. Mas eu não vejo isso. E nós estamos conversando, estamos dialogando. Eu faço isso. Todas as matérias do governo encaminhado para essa casa nós conseguimos aprovar. E com relativa facilidade. Apesar dos rumores de que o novo bloco de oposição seria um divisor de águas na Assembleia Legislativa, deputados opositores acreditam que as votações do plenário não serão prejudicadas. Esse bloco que se diz antigovernista, mas que durante muitos anos apoiou sempre, inexoravelmente, as votações a favor do governo. E que agora, por uma questão muito pontual, começa a dizer que está afastada. O condutor da lancha, que bateu em uma canoa em Itapauá e matou quatro pessoas, é um adolescente de 17 anos. Vamos conversar ao vivo com Amaral Augusto, que tem mais informações, inclusive, sobre o estado de saúde das vítimas desse acidente. Não é isso? Amaral, boa tarde para você. Boa tarde, Marcela. Para você e para todos que estão acompanhando o Jornal em Tempo, nós vamos trazer informações do estado de saúde, tanto da vítima desse acidente em Itapauá, na região do Rio Purus, quanto aqui em Manaus, na orla da cidade, na explosão da balsa. Duas pessoas continuam internadas no hospital 28 de agosto. O Fernando de Souza Figueiredo, de 26 anos, permanece na unidade de terapia intensiva da ala de queimados do hospital 28 de agosto. O estado de saúde dele é grave e ele respira com a ajuda de aparelhos. O Vanderli Lima Carvalho também permanece internado. O estado de saúde dele é melhor. Ele ainda está em observação e é considerado estável o quadro dele até agora. Agora vamos falar desse acidente em Itapauá, envolvendo duas embarcações, cuja lancha, que foi a causadora do acidente, era conduzida por um adolescente de 17 anos, que foi trazido aqui para Manaus e está à disposição da justiça na delegacia especializada na apuração de atos infracionais. O adolescente, Marcela, é interessante a gente falar, é irmão de José Rodrigues Estevo, de 28 anos, foragido da justiça de Tefé desde 2008 e que foi preso este ano em outubro por tentativa de homicídio e tentativa de estupro. Ele ainda tentou matar o juiz e o promotor da comarca de Itapauá, para você ter ideia. A vítima desse acidente, uma criança, o Heverson Silva de Souza, foi trazido aqui para Manaus, está internado no hospital Joãozinho, onde recebe todos os cuidados, mas segundo a equipe médica, o estado dele é gravíssimo. Respira com a ajuda de aparelhos, no entanto, o quadro é considerável estável. Obrigada, Maral. Lembrando que nesse acidente morreram quatro pessoas, duas delas crianças. E o Corpo de Bombeiros ainda procura pelo adolescente de 14 anos que está desaparecido desde domingo em Tabatinga. Ele foi visto pela última vez com os amigos, nadando no rio Solimões. Segundo a família, o menino tem problemas cardíacos. Uma equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros trabalha nas buscas. A seguir, taxistas fazem protesto no centro da capital. Eles reclamam de multas de trânsito, segundo eles, indevidas. E mais, o motorista perde controle da direção e cai em garapé. A gente volta já. E mais, o motorista perde controle da direção e cai em garapé.